Olá pessoal, estamos aqui com esse tanquinho, é um tanquinho muito bacana, na marca Miller, tem um pouquinho de tinta aqui, é um Pop Tank 5, né? Porque ele é 5 quilos de roupa seca, deve ser isso, né? Então por isso é 5, mas eu acredito que aqui vai mais que isso, tá pessoal? Ele é um tanque bastante grande, é para ser 10 quilos, não sei porque é Pop Tank 5, talvez seja isso, mas é muito grande, lava um edredom grande, lava uma coberta praticamente grande, né? Então pessoal, quero dizer para vocês que esse tanquinho está com alguns problemas, vocês podem ver aqui, eu percebo um pouco de barulho de enrolamento, vocês também percebem, né? Um pouco de barulho, quando eu giro aqui, mas o que o dono dele me falou, é um senhor que é o dono desse tanquinho, ele me disse que não está lavando a roupa, parou de funcionar segundo ele, então, já que o dono fala que parou de funcionar, nós vamos procurar identificar se há algum problema e por que parou, porque o nosso dever aqui é mostrar, se parou, vamos achar o porquê, tudo bem pessoal? Só um instante aí. Vamos ver por que esse tanquinho não está funcionando legal, conforme me disse o dono dele. Vamos ligar aqui, vamos pôr em uma tomada, né pessoal? Vamos ver o que está acontecendo com ele. Por que o tanquinho está parado e não funciona? Percebemos que tem barulho de enrolamento, mas isso não vai impedir que funcione, né? O barulho de enrolamento, ele não quer dizer, não vai impedir funcionamento, mas vamos ver por que não bate, ele falou que não está batendo, não está lavando a roupa. Vamos ligar, vou colocar na tomada aqui, ó. Acho que tem um ronco. Esse tanquinho é aquele que tem alguns enxágue, né pessoal? Ele dá alguns molhos, né? Tem molhos, vários molhos. E aqui com três minutos, olha aqui, ele começa a bater. Aí ele dá um molhozinho, né? Na verdade, você vem até aqui o final, vinte minutos. Aí ele bate um pouco, para de molho. Aqui, bate de novo, molho de novo. E aqui, ele vem de molho e bate por três minutos aqui, sem parar. Certo? Olha aí pessoal, estamos escutando que ele dá uma faísca no motor. E uns ronco e... E pifou de vez, olha. Tá? Olha, escuta aí. Tá? Está dando uns ronco feio. E o motor parece que saiu fumaça. Deu umas faísca feia e parece que pifou de vez. Então vamos virar ele assim. Para nós ter mais noção do que está acontecendo. Hum, fumaça deu tudo aqui. Está fedendo aí pessoal. Está fedendo aqui. Muita fumaça aqui dentro. É um motor bastante grande, né? Tem um motorzão. Vamos tirar ele. É só encaixado, não tem parafuso. Nossa, tampou de fumaça aqui pessoal. Um motor desse aqui já era. Já era esse motor. Fedeu valendo ali. Vamos mudar a nossa câmera mais baixa. Para ela poder atender melhor vocês aí pessoal. Vamos abaixar a câmera dessa. Vamos lá para ver se nós conseguimos. Nós temos o nosso micro pedestal aqui. Nosso micro pedestal para poder atender melhor a galera aí. Para poder mostrar melhor para vocês aí o nosso vídeo. Vamos colocar aqui a nossa câmera. Acho que está aí. Aí galera, agora vamos observar o que está acontecendo aqui. Aqui temos parafusos para atirar. Aqui temos parafusos. Vamos tirar esse parafusinho aqui rapidinho. Um, dois. Tem uma galera de parafuso aqui. Já saiu dois. Vamos tirar o terceiro aqui rapidinho. Um para o quarto. E tem mais um ainda. Cinco parafusos. Tem muita gente aí que sofre com os tanquinhos, né pessoal. Tanquinho dá problema. Não tem suporte aí para ajudar a arrumar, né. Fica difícil a coisa. Então, aqui ó. Bacana o suporte desse tanquinho. Legal. Aqui é um super, é um pop tank. Miller, né. Está escrito Miller por toda parte aqui. Olha pessoal, o motor não está travado. Mas está queimado. Fé de fumaceia. Vamos ligar de novo. Olha aí. Vou rodar com a mão. Não vai. Está torrado. O motor está completamente queimado, pessoal. E se o motor estiver queimado, não tem... Não tem o que se possa fazer. A não se trocar o motor. Ok? Então vamos mostrar para vocês que nesse vídeo... Que há uma dificuldade aqui... Do funcionamento do tanquinho. Observe aí pessoal. O motor está roncando muito. Está completamente queimado. E não será possível... Em um único vídeo... Mostrar a construção desse tanquinho. Mas quero mostrar para vocês que quando o motor fica assim, roncando... E não tem força nenhuma... Vocês muitas vezes vão encontrar o motor assim, olha aí. Completamente torrado. Preto, queimado, negrito mesmo aqui. Olha aí aqui. Torrado, carvão. Certo pessoal? Não tem palavras, né? Dá para ver aí que está queimadinho mesmo. Torrado, motor. Queimou, queimadinho. Então, olha aí pessoal. Bem próximo aí, ó. Pode ver que tem uma parte do cobre que está vermelho e uma parte que está torrado preto, né? Então não tem... Vamos dizer, vamos varia a mão. Obrigado.